Bom dia, senhores deputados. Cumprimento a mesa em nome do nosso presidente de exercício, deputado Hélio do curso. Cumprimento aqui toda a imprensa. Suba aqui hoje, deputado Ariston, para destacar a articulação e o bom convívio do governador Brandão. Recebemos ontem, na verdade, na segunda-feira, a adesão, o anúncio de apoio do coronel Schneider, esse candidato a prefeito em 2020, Jota Pinto, que perdeu a eleição por pouco mais de 300 votos em Timon, sendo Timon uma cidade com quase 100 mil eleitores. Eu estou falando que ele perdeu a eleição com menos de 1%, uma margem histórica. E na segunda-feira ele anunciou o apoio ao nosso candidato a prefeito, deputado Rafael, que convive aqui com a gente, ex-líder do governo, e que tem tudo para ganhar a eleição esse ano em Timon. E eu acredito que ele seja o melhor caminho para a nossa cidade. A nossa cidade precisa respirar novos ares. Há mais de 30 anos é administrada pelas mesmas pessoas, pelo grupo do Chico Leitor, do Luciano Leitor, e agora, na administração, a prefeita de Nair, que também é do grupo do Chico e do Luciano e recebe fortes influências desses dois personagens. Eu, como deputado, morador de Timon, ex-vereador de Timon, deputado Najib, vejo que o melhor caminho para a nossa cidade, para a minha querida Timon, é a vitória do deputado Rafael no dia 6 de outubro desse ano. E eu fiquei muito feliz que o coronel Schneider pensou, pensou com carinho, pensou com seus amigos, com seus familiares, com seus aliados, e todos vieram com o coração aberto, a mente aberta e com boas intenções, para que a gente possa estar montando o maior grupo de oposição da história de Timon. Juntos estão o deputado Rafael, o deputado Leandro Bello, a ex-deputada Socorro, que vai ser a vice, Socorro aqui, que vai ser a vice do deputado Rafael, o Jaconias Moraes, ex-candidato também a prefeito. Ou seja, todo esse grupo está unido, está unido e pensando com o mesmo propósito. Melhores dias para a nossa Timon. E eu quero parabenizar também o desprovimento de vaidade do Schneider, ele que é nosso amigo, eu o apoiei em 2020, e eu sempre tentava convencer. Falava a ele que o melhor caminho era a união de todos, porque dividir a oposição melhora para a atual gestão. E a gente unindo a oposição, eu acho que é o melhor caminho para que a gente possa ganhar. O deputado Rafael reúne boas condições, boas qualidades, pode administrar a terceira maior cidade do Maranhão, cidade essa que recebe mais de 50 milhões de reais por mês. E a gente não vê, na atualidade, nenhum real desse recurso que o município recebe, e investimentos. A gente vê investimento na cidade, mas dinheiro de fora, dinheiro de emenda, dinheiro extra orçamentário. Mas do orçamento a gente não vê, não vê um tapa-buraco, a gente não vê um investimento em saneamento, que tanto precisa, um investimento em educação, que tanto nossos jovens conclamam, precisam, na questão da merenda, que a reclamação é grande. Então, eu subi a tribuna hoje para destacar e registrar o apoio do Schneider e a função desse grupão, um grupão aí que quer melhores dias para Timor, e tenho certeza que vamos alcançar a vitória no próximo dia 6 de outubro. Eram essas minhas palavras. Um bom dia a todos.